Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje, bem-vindos ao canal. Hoje eu selecionei pra vocês 5 perfumes da Natura, que se eu só pudesse ter realmente 5 perfumes deles, seriam esses daqui. Também são os perfumes que eu mais indico, a exceção de um, que eu acho que entra muito no meu gosto pessoal, porque ele não fez muito sucesso. Assim, não foi reprovado, mas também não foi tanto sucesso, como os outros. Então esse é o único que eu acho que tem muito do meu gosto pessoal envolvido. Mas pelo menos 4 são aqueles que eu indico assim, de olhos fechados, a galera costuma gostar muito. Então se você quiser conhecer, ver um pouquinho mais sobre eles, é só continuar comigo nesse vídeo. Vou começar com o meu number one, meu favorito de todos. Aqui nem aquela lista de... como é que é de trás pra frente, não. Já começo do meu favorito, gente, o Ilia Secreto. Eu sou vidrada nesse perfume. Acho que é um perfume assim, tão poderoso, sedutor e diferente. E o melhor, na minha opinião, é que ele é zero DNA de Natura. Não dá pra gente saber que é Natura. Isso não é um preconceito com a marca. Isso é um preconceito com os perfumes todos parecidos que a Natura acaba tendo. Então se vocês repararem, a Natura tem um DNA forte, que tudo fica muito parecido um com o outro. É sempre Patioli, Priprioca, alguma nota da Amazônica. Então eles ficam com o fundo todos parecidos. Aí por mais que a gente tenha 10 perfumes, parece que a gente tá sempre usando o mesmo. Isso tem me incomodado um pouco na perfumaria da marca. Agora o Ilia Secreto, que já é um lançamento antigo, eu mesma tenho esse aqui uns dois anos. Acredito que ele já deva ter uns três ou quatro anos de lançado, né? Por aí. E pra mim, ele é um perfume tão diferente, assim, de outros nacionais que a gente tem, sabe? Ele é doce, mas ele não é enjoativo. No meu olfato, porque eu sinto que ele é azedinho. Ele também tem um top de café, que é a sensação do café torrado. Não do café passando, sabe? Aquele cheiro mais amarguinho. É estilo do café que tem no Black Opium. Tanto que eu já vi algumas pessoas comparando ele ao Black Opium. Eu não acho que se pareçam, porque se tem muita uva. Talvez se não fosse essa uva, se fosse só esse floral doce, atalcado com café, ele ficaria mesmo parecido com o Black Opium. Mas a uva aqui, pra mim, é um destaque, é um charme, né? Ele não é roxinho à toa. Ele tem um cheiro gostoso que me lembra aquele capo, que é um suco de caixinha. Que quando eu era criança, eu sonhava com aquele suco. Mas sempre foi caro pra minha realidade enquanto criança. Mas eu senti o cheiro dele, das meninas tomando aquilo no recreio. E eu nunca esqueci aquele cheiro de uva que tinha no suco capo. E em vários outros suquinhos também, assim, de caixinha, de garrafinha. Então é essa uva um pouco mais sintética. Não é um cheiro de suco de uva natural. Que até lembra um pouco do cheiro de vinho, né? Não, aqui é aquela uvinha mesmo de bala, de pirulito, de picolé. Eu amo picolé de uva. E eu sinto esse cheiro de uva aqui. Junto com esse floral bem atalcadinho, realmente bem fechado, né? Um perfume que dá um ar invernal, um ar noturno. Eu até consigo usar esse perfume, assim, durante o dia. Mas eu acho que no calorão, assim, ele pode dar uma pesada no estilo, vamos dizer assim. E aí vem esse azedinho também, que dá uma suculência. Não deixa o doce ficar forte demais. Eu acho que esse é um perfume perfeito. Por isso que ele é meu número um. Ele fixa e projeta muito, viu? Deixa eu já aproveitar pra falar com vocês sobre as mudanças que a Natura fez no site, né? Ela tá eliminando, basicamente, todos os cupons de desconto. O limite, assim, de cupons de desconto antes era, tipo, o infinito. A gente podia construir quantos cupons quisesse. Então, por isso que a gente anunciava e liberava cupons, assim, à vontade pra vocês, né? Quando eu falo a gente, eu tô me referindo aqui à Selma, que é a nossa consultora parceira do canal. E ela é parceira mesmo, parceira, assim, ó, fechamento. Então, quando eu indico ela aqui pra vocês, é o mesmo que tá me indicando como consultora. Até porque, gente, com o uso dos cupons, né? Quando vocês usavam os cupons que eu divulgava, a Selma dividia os lucros comigo também. Então, eu me considerava ali, junto com ela, uma consultora da marca, tá? Por isso que eu sempre indiquei de olhos fechados, porque a Selma realmente é uma querida. E aí, gente, com as mudanças, né? Agora que a Natura limitou muito esse número de cupons, a gente não vai mais divulgar. Porque sempre que alguém usa o cupom e não fecha a compra, o cupom já tá invalidado, né? Eu já não consigo mais usar aquele cupom. Então, é menos um. Aí, pra não ter pessoas que vão só simular a compra, né? O que era normal, eu também fazia, tá? Eu não sabia que um dia íamos chegar nesse nível de limite de cupom. Então, só aí você ir lá no carrinho e simular a compra com cupom, já gastava o cupom. Só que tinha muitos. Então, depois, quando você quisesse voltar lá e fechar a compra, era só pegar outro, né? Mas aí, o que aconteceu? Agora, com esse limite de cupom, não dá mais pra gente divulgar, assim, a torto e a direito. Porque quem fizer essa simulação e não fechar a compra, já tá gastando um cupom. Mas se você quiser comprar com a Selma, usando o seu cupom de desconto, é só mandar uma mensagem pra ela. O contato dela tá na descrição do vídeo. Tanto o WhatsApp quanto o Instagram, tá bom? E aí, é só falar, Selma, eu quero fechar essa compra. Me dê um cupom. A gente vai dar, com certeza. E caso aconteça de você querer mais uma compra e já tiver esgotado os cupons, continue entrando em contato com ela, porque ela tá com um sistema especial pras clientes dela, que é o Cashback. Então, entre em contato e se informe direitinho pra você continuar comprando com a gente. Meu segundo favorito é o Luna Intenso. Esse daqui é o meu perfume de balada, é o meu perfume de noitada, é o meu perfume de show. Eu brinco assim, noitada, balada. Eu não sou baladeira, né, gente? Não sou da night. Mas quando eu saio à noite, pelo menos assim, na época que eu não tinha tantos perfumes, quando eu saí à noite, era sempre o Luna Intenso. Ele era a minha assinatura noturna. Hoje, como graças a Deus a minha coleção é bem maior, eu me dou o luxo de escolher perfumes diferentes, testar perfumes diferentes e não me prender a uma assinatura. Mas sim, o Luna Intenso já foi minha assinatura e continua sendo meu grande amor. Eu não me desfaço, não abro mão de ter o Luna Intenso. Ele é um perfume, assim, que na minha opinião, é... Como é que eu vou dizer assim? É um marcante que eu consigo usar no calor e que eu consigo usar de dia. Então, eu acho que ele é um perfume versátil. Eu indicaria mais à noite, eu indicaria mais no frio, porque acho que as notas dele, elas realçam nessas ocasiões, né? Mas isso não quer dizer que a gente não consiga usar de dia. Por exemplo, assim que eu tive, que eu não tinha muitas coisas, né? Muitos perfumes, eu me lembro que eu fui pro trabalho com ele. Não sei se eu indicaria mais ir pro trabalho com ele. Depende do seu trabalho, claro. Mas ele é um perfume muito marcante, né? Aí eu trabalhava num cursinho e as salas eram bem pequenas. E eu tava usando esse perfume e a moça entrou pra limpar a sala e eu sempre ficava na sala, né? Na hora do recreio eu não saía, não. Mas de social, né, gente? Eu ficava sozinha na sala. Faço isso até hoje. Aí ela foi limpar a sala e falando assim, caramba, que sala cheirosa! Que cheiro bom nessa sala! Só que aí, mesmo sendo um elogio, eu fui ficando meio tímida, porque eu pensei assim, exagerei. Porque ele é um perfume muito marcante. Não é pra ambiente fechado assim, sabe? A não ser que seja uma festa e tal, que todo mundo tá muito perfumado. Mas se não, ele vai realmente chamar muita atenção. Ele tem um patioli, assim, exacerbado. Se você não gostar de patioli de jeito nenhum, é um perfume perigoso pra dar blinds, por exemplo. Só que ele é um patioli que eu gosto. Diferente de outros perfumes da linha Luna, que tem esse mesmo patioli, mas parece que só dá o patioli. Aqui eu sinto patioli, mas eu sinto cassis. Eu sinto patioli, mas eu sinto uma vibe, assim, cremosa, azedinha. Então não fica enjoado. Agora, quando eu sinto só o patioli puro, ali, igual eu senti no Luna a ousadia, me enjoa. Mas nesse, não. Nesse, por mais que seja muito patioli, eu sinto essa cremosidade, né? Dessa fruta, fruta suculenta. Eu sinto um floral marcante também. Ele é um perfume bem doce, mas também tem um azedinho. E tem o patioli, que dá o mentolado, o cão forado, né? Então automaticamente não fica enjoativo. Por isso que eu consigo usar no calorão, sabe? Porque é um cheiro gostoso, um rastro bom, principalmente à noite. Então esse Luna Intenso aqui, ó, todo meu coração. Terceiro lugar, briga com o meu segundo lugar, tá? Porque tem muito amor envolvido. É o Águas Lírio, que eu brincava muito aqui quando eu tava no auge, assim, do meu amor por ele, que era o Águas da Sul. Porque eu falava demais, então praticamente todo vídeo eu tava mencionando o quanto eu amava esse perfume. E o Águas Lírio, gente, ele é um perfume tão fácil de agradar, tão gostoso, tão manso. ele tem uma sensação, assim, de fruta cítrica, mas levinha. E de frutas tipo pera, melão, pêssego, cítricos, mas tudo de uma maneira, assim, muito confortável, muito tranquila, não tem nenhuma nota que grita. Ele é levemente suculento, né? Azedinho, mas não chega a ser aquele... que dá aquela sensaçãozinha ali no fundo, que chega a dar água na boca. Ele tem uma suculência mais delicadinha, tá? Ah, eu acho que esse perfume, ele é muito agradável pra quem tem alergia ou algum tipo de incômodo, porque ele é muito mansinho. Claro, tem sempre alguém que vai se incomodar. Então, eu nunca vou indicar um perfume pra quem tem alergia ou enxaqueca e dizer pra você, assim, ó, é 100% certo que vai funcionar. Não. Mas, como a gente tem que dar uma dica e as pessoas pedem, né? Na Natura, eu acho que ele é um dos perfumes mais suaves que tem ele e o Luna. E mesmo assim, eu já escutei gente falando que se incomodou, né? Mas, assim, é uma delícia, é refrescante, sabe? Suave na medida certa, mas projeta. Inclusive, teve um almoço que eu fui com a Cassia, minha amiga, um beijo pra Cassia, lá de baricá, que ela tava usando o Águas Lírio e ela até falou, assim, ela chegou exalando, cheiro gostoso, ela falou, tô com o Águas Lírio. Então, é um perfume que projeta, não é um perfume manso, assim, que fica rente à pele, sabe? É um perfume que eu usava muito pra ir ao supermercado. Brinha em época, assim, de pandemia, que a gente basicamente não saía, assim, na verdade foi a evolução, quando ela já estava começando, né, a gente começando a recomeçar, acho que é isso, né, a ter a vida normal. E aí a gente ainda não fazia muita coisa, ainda tinha muita coisa fechada, então só ia ao supermercado. E aí eu tava viciada e só usava o Águas Lírio, eu me sentia tão bem e mesmo de máscara eu sentia, eu lembro disso, sabe? Mesmo de máscara eu sentia um perfume gostoso, assim, ao meu redor. Então ele não é um perfume fraco, mas é um perfume manso, né, que não é agressivo, não é forte, é um perfume pro dia, é um perfume pro calor, é um perfume pra amanhã, é um perfume pra levar o filho pra escola, por exemplo, cedinho. Então é um dos meus favoritos da Natura também. Talvez essa seja uma grande novidade, que é o Una Blush. Gente, desde o começo do Una Blush, ele é muito elogiado, muito querido na internet, nunca foi minha vibe. Eu lembro de ter ido à loja da Natura, ter experimentado, ter achado parecido com o Far Away da Avon, e ter pensado assim, por quê? Por quê tanto frenesi? Achei um perfume bem sem graça. Essa é a verdade. Só que eu nunca comprei, nunca tive, nunca usei. Até essa volta dele nessa edição especial, né, com esse frástico bonitinho aqui, ó. Embora eu ache que o outro era mais bonito ainda, essa edição especial aqui é legal e tal, mas eu achava o espelhado mais bonito. Aí, gente, eu comecei a entender, a refletir, e ver por que que esse perfume era tão elogiado. Eu achei ele o máximo. Ele me lembrou muito do Good Girl Blush, que é uma delícia, foi lançamento do ano passado, né? Ele é docinho, um docinho assim, com aquele estilo bonequinha, né, boneca nova, plástico novo, bastante baunilha, né, aquela baunilha docinha, e uma sensação de talco. Mas não é aquele talco polvoroso, é só aquele talco que abafa o perfume, sabe? Desperfume mais cremoso, mais denso, né, mais fechado, forte. Tem um amadeirado que eu considero suave, aquele rastro, amadeirado ali no fundo, e tem uma nuance de fruta azedinha. Gente, sensacional, um perfume sensacional. Eu costumo dizer que é cheiro de batom, cheiro de maquiagem, cheiro feminino, né, pra quem gosta desses cheiros doces, cremosos, afeminados mesmo, com aquela pegada, assim, delicada, romântica, mais marcante. A junção do amadeirado com o atalcado, sabe? Deixa esse perfume, assim, muito elegante, muito gostoso, muito bom. E com uma fixação e uma projeção maravilhosas. Ele é um perfume de uma borrifada, é verdade, isso aqui é real. Se eu coloco um pouco mais, eu já começo a me incomodar, achar que tá forte demais. Então, pra mim, assim, duas é o meu limite. Mas uma borrifada estratégica já me deixa cheirosa. O que eu falo que é a borrifada estratégica, é você dividir, partilhar. Não é chegar a uma borrifada e frau. Pode ter, sei que funciona, se tiver de gola, que nem eu, pega na roupa assim, vai durar o dia todo. Mas a minha borrifada estratégica é dar uma borrifada na mão e dar uma leve misturada. Eu coloco um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, e espalho no braço, mexo aqui. Tudo isso tá me perfumando, porque é um perfume forte. É um perfume que tocou, pegou. Então, ele funciona bem com uma borrifada. Então, entrou no meu top 5. E por último, o meu essencial, que talvez, não seja o meu essencial favorito, polêmico isso, mas é o essencial que eu teria se eu só pudesse ter 5. Vamos explicar melhor. O essencial ato. Eu acho que o meu favorito hoje em dia é o essencial exclusivo, mas eu amo o exclusivo floral, eu amo o tradicional. Então, por que nenhum dos 3 entrou, mas entrou o ato? Porque ele é mais diferente. Então, assim, apesar de eu amar esses outros essenciais, meio que já está batido para mim, sabe? Não abre mão de ter, adoro usar, mas assim, não tem mais aquele negócio, aquele diferencial, daquele cheiro novo. E o essencial ato, eu ainda não consigo comparar nada, gente. Eu achei ele muito diferente. O máximo que eu consegui chegar perto de comparar é com o Perfect de Marc Jacobs. Porém, eu não conheço esse perfume original. Eu só conheci através do contratipo da Eden, que é delicioso. Então, eu achei que ele me lembrou um pouco esse contratipo, mas é bem mais forte. Então, eu escolhi ele caso eu só pudesse ter 5, porque ele é diferente. Então, para eu ter uma coisa diferente, para ter, assim, um destaque, um plus, eu acho que ele é um perfume assim. Então, se você quer um destaque, uma coisa que as pessoas vão sentir, vão ficar intrigadas, assim, nossa, que perfume diferente, que perfume estranho, diferente, assim, mas não estranho, tipo, de ruim, Estranho, tipo, me é estranho, eu nunca senti, nunca, né, é, senti algo parecido. Então, eu escolhi o Essencial Ato. Ele tem um azedinho muito gostoso, suculento e forte, me lembra acerola. Mas dizem que esse azedinho vem do pau-brasil, né, flor de pau-brasil. Então, me lembra um suco de acerola geladinho com madeira, mas aquela madeira fria, não é uma madeira amarga, tipo aquela copaíba, tipo, perfumes que tem oud, não, sabe, é uma madeira fria, tipo cedro, que dá elegância, dá charme, ele é bem almiscarado, bem fresco, dá pra usar de dia, dá pra usar no verão, dá pra usar no calor, dá pra usar pra trabalhar. Então, eu escolhi o Essencial Ato, sem contar que ele tem fixação e projeção muito boas, muito longas, também, na minha pele. é um perfume marcante e forte, então também eu usaria pouquinho, assim, pro ambiente de trabalho. Eu vacilei nas primeiras vezes, porque eu usei bastante, né, mas não foi de forma negativa que eu fui notada, muito pelo contrário, já contei aqui que meu chefe gostou tanto que me anotou o nome ali, ó, pra comprar também. Comprou o feminino pra ele, tá, não comprou o masculino, porque gostou muito do cheiro. E pode ser um cheiro compartilhável, sim, tá, Não tem nada aqui que indique, assim, um cheiro de mulher e nem um cheiro de homem. É compartilhável, tá, é um cheiro pra quem quiser. E eu gosto muito, e quero muito. Bom, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, que tenha sido útil, de alguma maneira, saber um pouco mais sobre esses perfumes, ou que no mínimo tenha rolado aí um entretenimento. Se você gostou do canal, gostou do vídeo, seja sempre muito bem-vindo pra assistir mais vídeos aqui do canal, tá, tem muito vídeo aí pra você se divertir e sai conteúdo novo duas vezes por dia aqui nesse canal, sempre às nove e ao meio-dia. Seja muito bem-vindo, volte sempre, até a próxima, se Deus quiser, beijão, tchau, tchau.